5 animais que se reproduzem sem acasalar Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar Aqui você encontra notícias, curiosidades, músicas, esportes, carvlog, motovlog e muito mais Caso você goste, deixe um comentário, deixe seu like e se inscreva no canal Você sabia que existem animais que se reproduzem sem acasalar? O fenômeno de nascimento virgem é chamado de partinogênese Quando fêmeas geram filhotes sem a necessidade de um macho Desta forma, as fêmeas ficam grávidas sem a necessidade de um macho fecundar o embrião Os filhotes do parto virgem possuem 100% DNA da mãe, sendo verdadeiros clones Conheça agora 5 animais que se reproduzem sem acasalar Bicho-pau Semelhantes a grilos, louva-a-deus e gafanhotos, o bicho-pau faz parte desta lista Os insetos-pau podem ser considerados os mais longos do mundo Herbívoros se alimentam de folhas e vivem na floresta Tardígrados Tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são organismos microscópicos que se reproduzem de duas formas Sendo sexualmente e assexuadamente, quando apenas um indivíduo está envolvido Alternar entre as duas formas reprodutivas permite que os animais da espécie sobrevivam a condições climáticas adversas ou extremas Cobra-cega Existem 200 espécies de cobras cegas A partenogênese permite que esses animais se multipliquem amplamente A cobra-cega se alimenta de insetos, larvas, besouros e minhoca O nome faz menção à sua visão que tem os olhos atrofiados Assim, a cobra localiza as presas pelo olfato ou vibrações Crocodilos Os embriões de crocodilos se desenvolvem a partir de ovos não fertilizados sem o macho Em 2023, por exemplo, uma fêmea de crocodilo foi a primeira da espécie a engravidar sozinha O caso inédito aconteceu em um zoológico da Costa Rica em 2018 Mas a história só foi divulgada agora em 2023 pela comunidade científica Apesar do ovo ter sido posto pela crocodilo fêmea O feto não sobreviveu, mesmo que estivesse totalmente formado Estrela do mar As estrelas do mar podem se reproduzir pelo fissão do disco central O disco central se quebra em dois Fazendo com que o braço se desprenda para dar à luz a um novo organismo E você conheceu comigo Cinco animais que se reproduzem sem a necessidade de acasalar Se você gostou, deixe o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado Thank you very much Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto